Não, porque não tem internet lá, o 3G não funciona Pra fazer ligação até dá, mas a internet não Eu tentei ligar lá, não funcionou Cuidado na hora de atravessar aí, Abrão Dá a mão pra sua avó Depois desse carro aqui, deixa eu ver Ah, ele deu passagem, vem Deu passagem, pode vir dar uma nuvem É, pelo menos o pessoal aqui é educado, viu Pai do trânsito O Abrão vai acabar esse milho amanhã E aí, Abrão, o milho do Jureirê é bom ou não? Não, é mais pra frente Vai, parece que você tá com muito jovem Sério? Vai no jovem Entendi Não, é mais pra frente A CIDADE NO BRASIL